E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Brawl Stars Joguinho agora de Android, mas foi lançado em 2017 para iOS Somente agora, depois de um ano e meio para Android Não sei porquê, mas tá bom É um joguinho de tiro, vista de cima, ele também é considerado MMO E, ó, tem tudo que um joguinho de tiro poderia ter Você tem aqui a personagem que a gente começa, essa menininha chamada Shelly E aqui são os amiguinhos que você pode destravar conforme você vai jogando Opa, eu não lembro de ter clicado em ninguém, mas tudo bem Vamos com a calma, vamos com a calma A Shelly tem o poder, ela também tem as skins dela Que é muito legal, a gente já destravou uma Ela vai aumentando aqui conforme você vai jogando, você vai ganhando esses raios Que eu não sei o nome de nada ainda Eu acabei de começar a jogar, foi lançado agora há pouco Hoje é dia 12 de dezembro de 2018 Eu vou jogar muito isso, porque é extremamente divertido Bom, como funciona? Já mostrei os Brawlers, tem as caixas, tem ranking Tem o de sempre, né? O de sempre E você tem aqui o... você também pode jogar em time, né? Você adiciona seus colegas, né? Tá no começo aí pro Android Também tem as caixinhas, parte social Mas como é que funciona? Vamos lá, vamos jogar uma partida Já encontrou uma, vamos torcer pra não travar Porque a gente está no Blue Stacks Tá aí, estamos jogando um ativo todo de menininhas Muito bem, a gente tem que pegar o máximo de gemas e evitar morrer É só isso Num tempo aí E também derrotar os amiguinhos aí Do time inimigo Eles pegaram duas gemas Vou tentar perseguir aquele cara ali, ó Vamos derrotar aqui o Ivan Demável Eles têm um personagem... dois personagens diferentes Estamos indo bem A gente já tem... quatro gemas Dá pra se esconder nos arbustos, dá pra recuperar HP E você... tipo, carrega... você tem um tiro simples e carrega um tiro mais... mais pesado O nosso amigo ali está abusando, né? Porque ele está com pouco HP O nosso tiro também, ele carrega, tem uma barra laranja ali bem embaixo do HP E tudo que você tem que fazer é ir juntando as gemas e evitar morrer com elas Que aí o time inimigo pode roubá-las de vocês Não sei se a gente está indo bem O tempo já deu praticamente Matamos um Mas a gente já está muito na frente, né? Do time adversário, doze gemas contra zero Foi uma barbada esse jogo E é isso! Olha só que bonitinho Eles têm outros personagens Às vezes é um pouquinho lagarto, às vezes não é É isso aí! Pergunta se quer jogar de novo Ninguém quer jogar com a gente mais Vamos sair e voltar aqui para a tela inicial Olha só que beleza! Logo de cara a gente já ganhou uma caixinha! Vamos abrir a caixinha! Moedas, pontos de poder, a gente já pode, eu vou ganhar Shelly E também só isso, só isso Tem tipo um passe de batalha, igual esses jogos de Fortnite Mais sim! Quer dizer, não tem o passe de batalha, só tem a parte gratuita E aí você vai ganhando troféus conforme Conforme você vai ganhando troféus, você vai avançando aqui e você vai liberando caixas, eventos, novos personagens Olha só que legal! Olha só, tem uma com Sentry Gun Tem muito personagem E parece bem divertido Vamos evoluí-la, essa menina? Vamos melhorar Nossa saúde é 3600, 300 de ataque E o nosso super é 320, que é aquele tiro secundário A gente já tem essa skin aqui Selecioná-la E vamos melhorar o personagem É uma boa melhora Tem que clicar duas vezes para melhorar Ok, vamos jogar mais uma partida A gente tem que jogar com muita cautela E tem que observar se não vai emperrar o jogo Porque estamos no emulador O tiro você pode mirar ou só clicar no meio também Base, feito Quando você renasce, você tem vulnerabilidade por alguns segundos Rapaz, esse time está forte demais Eu não peguei nenhuma gema ainda Mas não tem problema Tem que ficar esperto com o time Tem que dar um suportezinho Opa! É um bom especial Que horas que a gente morreu? Pelo menos não perdemos nenhuma gema Já que a gente não pegou nada Vamos pegar 3 gemas agora Isso Isso E vamos com cuidado Isso Já está no final da partida A gente foi bem Apesar da morte Ele está no finalzinho, é bom não arriscar Está feito Doze gemas O Vika foi o craque da partida A gente não conseguiu ir Nada muito além disso Já subimos para a Casse 2 Não vamos jogar de novo Vou mostrar aqui para vocês A gente vai subir aqui E já liberamos mais um personagem É muito bonitinho o jogo Muito bonitinho mesmo Vamos jogar com essa menininha Vamos mudar aqui Vamos colocar a Nita Ela tem um urso Não tenho a menor ideia como funciona isso Mas vamos lá Vamos jogar mais uma partida As partidas são bem curtinhas Eu acho que abordei todos O principal aí do jogo Vou pegar aqui Vou pegar aqui Gemas Ela joga tipo uma pedra Olha só que legal Vou pegar mais aqui uma gema Nossa ela é brutal Eu gostei hein Eu gostei Eu quero muito ver o especial dela Eu quero muito ver o especial dela Então o menininho aqui Conseguimos matar um Vamos pegar mais gemas E vamos usar o especial Mesmo com tantas gemas no bolso Mesmo com tantas gemas no bolso Eu farei esta loucura Você vira um baita do urso Olha Não vira não O urso ataca automático É ruim A gente está jogando com coreano Aquele urso é nosso? Aquele urso ainda é nosso Aquele urso ainda é nosso Nossa pelona A gente matou um monte A gente matou um monte sem fazer nada Talvez Não fomos o craque da partida Infelizmente Mas foi legal Mas foi legal Foi legal Eu não tinha a menor ideia do que estava vendo Na tela Acho que é isso hein Brawl Stars Não sei quanto tempo a gente está jogando Fazer um vídeo curtinho Esse jogo foi pedido para a gente Pelo Hakai E pelo videogames também Ambos tem canais Vou deixar na descrição Pediram aí Faz oito meses Que a gente está aguardando esse jogo ser lançado E valeu a pena a espera É bem divertido Eu falei isso mil vezes já né Porque eu fiquei bastante animado com o jogo Eu ainda não tinha visto nada a respeito Bom é isso aí pessoal A gente vai terminando aí Com a ursinha sambando aí na tela Deixa eu dar uma olhada nas skins dela Uh Que legal Urso Panda E esse aqui Nem se quer mostra Que sacanagem cara Porque não deve estar Não deve estar pronto né Deve estar pendente aí Bom então fica assim Vocês gostaram de Palm Stars Eu gostei Gostei Mas se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente pode fazer mais Mais Episódios disso Faz tempo que a gente não joga nada de celular Deixa o comentário aí O que vocês acham Se a gente deixou de abordar alguma coisa Tem mais Tem muito mais coisas Para serem exploradas Talvez nesse jogo Eu vou jogando aí Por fora Para adquirir alguma experiência Para trazer vídeos melhores Se for o caso E fica assim pessoal Até o próximo vídeo Viva a amizade Tchau